E aí galera, beleza? Bem-vindo de volta ao canal Nave, muito bem gente, mais um vídeo aqui de Bleach Braves Souls, muito bem gente, estou apostando que hoje o jogo deve ter revelado quase vocês os novos personagens no final do mês. Não vi notícia no Twitter, não vi nenhum outro canal de YouTube, de Bleach, se tinha alguma outra notícia nesse sentido. Também não vi os comentários da Guida para eu descobrir aqui com vocês se temos realmente notícia ou não. Se não tivermos, eu ainda tenho coisa para falar hoje, então vamos checar aqui. Vejamos aqui, se temos alguma coisa. Cacau Society Chocolate Sumos, então vai ser... valentário nos próximos sumos. Porque como eu já esperava, sabia que ia ser hoje que eles iam anunciar os novos personagens, vamos ver quem são então, né? Uma Hiroko, uma Soifon e uma Hinamore, é isso que você ajuda os novos personagens, né? Rapaz, estão lançando Hiroko direto de um tempo para cá, hein? Fala sério. Quantas Hiroko já foram lançadas? Sabe que gostei do design dessa Hiroko aí? E pelo visto estão investindo nesse sumo de Cacau Society aí também. Pelo visto aí é um novo tipo de sumo também que eles fizeram aí. O que significa que o sumo também de White Day também vai ser Cacau Society, também vai seguir nessa mesma linha. Mesma coisa do sumo do Spirit Society, eles enfrentaram esses dois mundos paralelos aí e estão fazendo sumo em relação a isso. Muito bem, então, muito bem. Vamos fazer sumo aí então na quinta-feira então, já que eu disse que ia fazer dobro chance. Tá, muito bem. Não temos, claro, que nenhuma ainda... Nenhuma informação ainda, só falando para a gente salvar nossos Orbs agora. Tá, eles vão relançar esses sumos aí em Maio, tá? Como eu já tenho... não, eu já fiz isso de Natal, exatamente. Mas eu vou fazer sumo nesse gato aqui sim. Não vou fazer... não vou gastar muito Orbs não, mas como eu tô com 5.700, dá pra fazer tranquilo nisso aqui. E... é, vamos ver o que que vai rolar aqui. Vamos ver se uma dessas personagens aí é... Tem killer de não-afiliação. Que aí é uma boa. Temos esse speed atributos sumos também aqui. Muito bom com o Shado. Shado, Shado, Shado. Em japonês se fala Sado, Hiruka e... E o... E o Omada também. Mas vamos ver isso aqui também. Os novos personagens de Resurrection também. Que já... Mano, a notícia aqui veio dia 25. Dá uma olhadinha nesse novo Sado ou Shade. E na Orihime também. Que já que quinta-feira eu vou fazer sumo. Eu não vou... Fazer 20 notícias. Então vamos ver como é que... Eles estão. Muito bem. Aqui tá dizendo que todas essas Orihimes aqui vão ter todos os ataques dela... Unificados para ser melee. Então parece que um ataque dela é ranged. E ela é de fato melee. Então eles vão mudar isso aí. Todos os ataques dela vão... Se tornar melee. Todas essas Orihimes aqui. Hoje, né? Pelo que eu tô vendo aí. Já que eles já foram... Já que hoje é dia 28. E tá ali dia 28 de... De janeiro. Estão de personagens de Resurrection estão sendo adicionados. Então... Já foram adicionados hoje. Essa notícia dele é dia 25. Então... As versões... Todas essas versões aqui da Orihime tem todos os ataques dela agora. Quando forem ressuscitadas. Me, Lee. E não dois. Me, Lee. E um ranged. De como era o que acontecia no primeiro ano do jogo. Geralmente... O personagem ele tinha... Ele era tipo de um... Ele era ranged ou melee. Aí ele tinha ataques de dois atributos. Agora o jogo tá unificando isso. Se ele agora é melee. Ele é totalmente melee. Não tem mais nenhuma técnica ranged. Se ele é ranged. Ele tem todas as técnicas de carga ranged. E não tem mais nenhuma técnica melee. O jogo tá fazendo isso. Com esses Resurrections também. Mas vamos ver aqui essa Orihime aqui. 722 já tá. SP, melhor dizendo. Nada mal. Os ataques de status dela estão até... No nível assim de um wishful bring. Se eu diria pra vocês. Menos na estamina que poderia estar chegando a mil. Mas pra um personagem em Rage, o Legend Antigo. Tá muito bom esses status aqui. Tá muito bom mesmo. Tá beleza. A segunda solitude dela eu achei muito boa. Strong Attack Recharge Time. Menos 10%. Essa Orihime é um bom link. Ela tá um ótimo link. Até pra ser usado de link slot também. Porque geralmente eu vejo pessoas que usam personagens de... Strong Attack Recharge Time. De link slot. Quando tem todos os três links no 10. Pra conseguir atacar com as Strong Attack com mais rapidez. Até mesmo pra fazer... Até mesmo pra fazer... As Reitercezone e quests no alto também. Eles investem nisso. Deixa todos os links no 10. Aí a Sorri Rime aqui. Dá uma ajudinha extra. Porque além dela ter esse strong Attack Recharge. E vai ter esse Recover. 20% aí de estamina. Entre as áreas da Quest. Pode não valer muito a pena. Porque é só 10%. Mas se você quer uma ajudinha extra aí de... De Recover de estamina. Pode ser uma boa em se investir. Caso você tome algum dano. E seu inimigo não... E seu personagem não consiga, tipo... Varrer todos os inimigos. Da área assim tão fácil. E o Strong aí... Mesmo com o Strong Attack Recharge Time. Que eu acredito que... Com o Strong Attack Recharge Time. 14%. 12%. Com todos os links lotilpados. Isso aqui possa não ser tão útil assim. Mas eu acredito que é uma coisa que... Vale a pena ser investida assim. Por causa desse Recover de 20% aí. Dá uma... Eu diria pra você que dá uma ajudinha extra. Pra fazer... Quests no alto. É a minha opinião, né? Até porque eu não investi... Não investi... Não investi nisso ainda. Pra... Fazer minha... Pra investir nos meus personagens. Até porque a minha preocupação não é fazer quests no alto. Mas muito bem. Vamos ver aqui o que que ela tem. Long Wish, Bruiser e Havok aumentaram pra 30%. Ela ganhou um Friends e Sprinter. O Sprinter continua, melhor dizendo. E o Healer também. Pra... 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 Pra curar e afetar toda a equipe. E aí... Muito bem. Vamos ver aqui... As Raids. Vastor Lorde Gishigus. Shards e Matsumotos. Está beleza. Além das 5 Resurrection Rings Mind. Muito bem. O Sado... Ele tá... Híbrido dos status. Muito bem. 680... Não... 605 de SP. Um pouquinho mais voltado pro ataque. Esse Shard aqui. Tá beleza. Ele tem... Joga tá com o Shard também 12%. E... No outro Wiki do Rachel 55% máximo. Não é lá grande coisa não. Mas dá uma ajudinha. Pra... Se quando ele é usado como Link. Que é o que... Que é o que ele tá servindo mesmo. Não vai voltar... Tipo, ser... Personagem muito usado não. Mas pra Link ele vai servir. Esse aí de Wiki do Rachel... Até que serve. Dá uma ajudinha extra. Esses primeiros personagens mesmo. Essas... Soul Trates aí. Que eles tão fazendo de personagens. Waze o Raptor. É mais mesmo. Pra ajudar os personagens. Que a gente usa mesmo. Pra... Ser usado como Link. Pra... Deixar alguns status negativos aí. Em duração menor. É pra isso que eles tão servindo mesmo. Tá legal. Long Reach. Bruiser. Havok. Frenzy. Bombardement. E Sprinter. Tá beleza. Ele precisa de Urius. Orihimes. E Gingjous. Tá beleza. E além dos 5 Resurrections Rings Power. Tá. A última coisa aqui. Que eu tenho que pra dizer pra vocês aqui. Tá. Vamos pra notícia mais velha. Cadê aqui? Mãe tendência. É mais velha ainda essa notícia hein. Então vamos voltar aqui. Aqui. Manutenção. Vinte e nove de janeiro. O jogo vai entrar em manutenção. Significa que amanhã. A gente deve tá recebendo aí. A nova atualização das Epic Rags aí. Muito bem gente. Eu devo demorar um pouquinho. Pra postar. Essas Epic Rags aí. E pra vocês. Eu vou editar de uma forma diferente. Muito bem gente. Então é isso aí. Esse é o vídeo de notícia aqui de Bleach. Que nós temos pra hoje. Com essas três novas personagens de Cacau Society aí. De eventos de Halloween. Que vão ser adicionadas. Bem. Vou ver se alguma delas tem que ler de não afiliação. Que aí eu vou atrás de uma dessas três aí. Porque eu tô precisando de personagens de que ler não afiliação. Eu ainda não tenho nenhum. Eu espero que uma dessas três aí venha aqui. É justamente esse tipo de personagem aí. Que é pra vir com o que ler de não afiliação no momento. Eu diria que Season 1 ainda tá perfeito. Pelo que o jogo ainda é pra isso. Então muito bem gente. Aguardamos aí então pra vermos os status e skills delas na quarta-feira. Pra quinta-feira então eu vou estar fazendo o Summon. Muito bem gente. Até breve.